Ah-ah-ah-ah-ah Amanheceu o céu limpo Deixa-me ser, sentir Deixa-me ser sem ti Fecho-me, esse é o ciclo Fim da Fim da O ouro leve A prata leve É só mais pés E para eu ser leve Para eu ser leve Esta é a carta branca Inserta a prosa Não é vida toda É eutanásia Será 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 Luz Luz Não, não é tarde A calma não fez Luz Amanheceu o céu limpo Deixa-me ser, sentir Deixa-me ser, sentir Fecho-me, esse é o ciclo Fim da Fim da Luz A U X alongside A CIDADE NO BRASIL